O Restaurante Chu oferece de segunda a sexta almoço com pratos típicos coloniais, como o bolinho de batata, através de buffet livre e aquilo. Aos sábados, buffet livre com mini espeto corrido servido à mesa. Aos domingos, um super buffet livre com espeto corrido completo e servido à mesa, acompanhado de ampla variedade de saladas e comidas caseiras e sobremesas. Temos espaço reservado para eventos corporativos. Restaurante Chu, nosso maior prazer é servir bem.